e forrar né vou forrar essa forma com um pouco de azeite para evitar que ele só pegar batatinha assim vou fazer uma caminha de batata aí que maravilha é muito simples fazer uma caminha de batata tomatinho aqui também um pouquinho só de parrilha adicionar aqui a nossa amiga natilapia em cima de tudo isso aqui mesmo que só pode confiar que vai ficar uma delícia como é que maravilha tampar tudo pode ficar tranquilo pode ficar tranquilo e adicionar aqui um pouquinho de pimenta e agora suco de limão espremer aqui o suquinho de limão em cima do peixe tá como é que maravilha e tá que beleza hein eu coloquei metade colocar novamente o resto do tomate o restante do tomate que sobrou um pouquinho de tomate resto da batata tá e pode ficar vai dar certo pode confiar que vai ficar muito top vai começar a cebola cebolinha roxa que maravilha oi e tá isso aqui meus amigos e mais um pouquinho de sal maravilhinha batatas que as batatas vão dar aquela dourada e tal que maravilha um pouquinho de azeite você pode colocar assim azeitona verde se tiver aquela azeitona preta é melhor ainda que o sabor combina mais aqui em casa eu não tenho mas vai ser com essa verde mesmo agora vamos levar para nossa amiga nar fry tá vendo galera não tem segredo só isso aqui muito simples agora eu vou levar para minha amiga nar faz beleza é isso aí agora só deixar aqui na nossa amiga nar fry esperar ficar pronto vim correr para o braço e com o pessoal depois de 40 minutos né aqui na nossa air fryer vamos ver como ficou nosso pitbull gente o uou isso aqui tá deu uma gratinadinha É normal isso tá já sabia que acontecer é porque como a fryer o calor dela vem na parte de cima então é normal que dá aquela tostadinha parte assim mas olha isso aqui que beleza galera espero que tenha ficado gostoso puxa aqui um garfinho automático né a batata galera olha isso aqui tá crocante em ó ó o barulho Que da hora, hein? Hum, o cheiro tá incrível Agora vamos servir Vou mostrar pra vocês como que ficou Olha que maravilha Aqui tá o nosso tomatinho O nosso peixinho Tostadinho, deixa eu mostrar pra vocês Olha que maravilha Olha isso Eita, olha isso aqui, galera Olha, nossa, mano Bom, galera, esse daqui foi o Filé de tilápia na Air Fry Espero que vocês tenham gostado Como eu disse, é uma opção Pra poder fazer na Páscoa Ou em qualquer outro dia É muito fácil de fazer Muito rápido Não faz sujeira E fica muito bom Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma Já se inscreve no canal Que toda semana tem vídeo novo Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu!